Música Este é o Arroios de Informação com Flávia Brito e Sara Santinho. Boa tarde. A Junta de Freguesia arrancou ontem com a obra de requalificação das escadarias da Travessa Amoreiras a Arroios. Promover a segurança e qualidade do acesso pedonal nesta área da freguesia é apenas um dos objetivos deste trabalho. Prevê-se que os trabalhos estejam concluídos até a final de setembro. Esta obra teve início dia 7 de agosto de 2017 e tem como prazo de empreitada 45 dias. Portanto, estamos a falar até ao fim de setembro. A obra estará concluída. A obra consiste na recuperação e reabilitação da escadaria da Travessa das Amoreiras a Arroios. Esta obra consiste na recuperação da escadaria e na reconversão do pavimento em pavimento mais antiterrapante. É uma zona habitada por muitos idosos e que tem problemas de aderência na transição da escadaria. Está inserida na melhoria da segurança para os fregueses do espaço público. Irá ser transformada à imagem de outras, como a Ilha do Pico, a cidade de Manchester, em zonas de maior qualidade de espaço público e de maior segurança, sobretudo. O Praia Campo Infância continua a preencher os dias das crianças e jovens da freguesia. O programa da Junta tem proporcionado aos mais novos muitas atividades, idas à praia, às piscinas e vários passeios. Ontem, para além da ida à Praia da Mata, as crianças visitaram a escola de calceteiros. Viemos à escola de calceteiros para saber o que é que cada calçada tem. Temos ali um senhor que nos está a ensinar as razões, teve-nos a ensinar as razões da existência da calçada, quem criou a calçada, quem teve a ideia. Estava-nos a tentar ensinar como é que se faz. Eu acho que as crianças estão a gostar bastante, é uma coisa bastante diferente, aquilo que eles costumam ver e conhecer. Já experimentaram partir pedra, já tentaram fazer um bocadinho de calçada, dos desenhos. Acho que estão a divertir. Viemos ver como é que construíram o calçado. Primeiro, com o lado quadrado do martelo, parte-se a pedra, depois, com o outro lado, que é assim mais fininho, cava-se, mete-se a pedra e bate-se, que é para ficar assim. Acho que isto é muita imaginação. Do longe parece que é fácil, só depois de perto, fazer, ver, parece que é super fácil, porque é só cortar papel, só depois de mesmo mexer nas pedras é mais difícil. Já fomos à praia, já fizemos muitas visitas e já lanchámos. Estão abertas as inscrições para o Praia Campo Sénior. Até dia 18 de agosto, os residentes na freguesia, com mais de 55 anos, podem inscrever-se nos polos de atendimento da Junta. A ação realiza-se de 4 a 8 de setembro. De 7 a 18 de agosto, temos abertas as inscrições para a ação Praia Campo Sénior. Esta é uma ação dirigida às pessoas com mais de 55 anos, que moram na freguesia de Arroios. A ação vai decorrer de 4 a 8 de setembro, portanto, uma semana, onde de manhã vão sempre para a praia do Tamariz e da parte da tarde. Fazem várias atividades, várias visitas a museus, um programa mais variado e que normalmente as pessoas não têm a oportunidade de o fazer. Esta ação é totalmente gratuita para quem se inscreve. Para formalizar a inscrição, basta ir a qualquer um dos nossos polos, fazer o preenchimento da ficha de inscrição, apresentar o seu documento de identificação e também o cartão do Serviço Nacional de Saúde. Convidamos todos os nossos fregueses com mais de 55 anos a participar na ação Praia Campo. Vão ver que não se vão arrepender, pois é uma semana diferente, uma semana única. E que todos os anos têm vindo a aumentar o número de participantes, o que significa que realmente as pessoas estão a gostar deste trabalho. Já está disponível a nova edição da Ar Magazine. Arroios como lugar de inclusão é o tema deste número, que conta com uma entrevista ao vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso. Uma publicação em quatro línguas, português, inglês, mandarim e francês. Um lugar de inclusão, com a edição nº 10 da revista Ar Magazine. Uma entrevista com o vereador dos Direitos Sociais da Câmara Municipal de Lisboa, João Afonso. Um artigo sobre a travessa do Caracol da Penha. O acesso a um vídeo a partir do seu telemóvel e muito mais. Tudo isto em quatro línguas. Português, inglês, mandarim e francês. A Ar Magazine é uma publicação gratuita da Junta de Freguesia de Arroios, disponível nas caixas de correio dos residentes na freguesia, nos polos da junta ou online em www.jfarroios.pt. A Junta de Freguesia vai oferecer material escolar a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico das três escolas públicas de Arroios. No início do próximo ano letivo, os cerca de 800 estudantes das escolas básicas nº 1 de Lisboa, Sampaio Garrido e o Leão de Arroios vão receber cadernos esferográficos, entre muitos outros materiais. A Junta de Freguesia, mais uma vez, irá oferecer algum material para o próximo ano letivo 2017-2018, em que irá fazer a entrega de algum material fundamental, nomeadamente lápis, canetas, lápis de cor, cadernos. Esse material será oferecido no início do ano letivo em cada uma das escolas públicas da Freguesia, nomeadamente para os alunos da Escola Sampaio Garrido, a Escola Leão de Arroios e a Escola nº 1 de Lisboa. Vamos às notícias sobre condicionamentos de trânsito e lavagens de ruas em Arroios. A Alameda do Afonso Henriques encontra-se com constrangimentos de trânsito com uma duração prevista de três semanas. Já a Praça da Ilha do Feial vai ter obras e trabalhos de cargas e descargas a ocupar a via até dia 21 de agosto, entre as 10h e as 16h30. Quanto às lavagens, a rua Cidade da Horta é apenas um dos locais que a equipa de higiene urbana lavou na madrugada de hoje. Entre os próximos dias 14 e 28 de agosto, a Junta de Freguesia vai abrir um concurso público para todos os interessados em obter um espaço comercial no mercado de arroios. Para informações sobre as condições do concurso, deve dirigir-se aos pós de atendimento da Junta ou consultar o site www.jfarroios.pt. A Junta de Freguesia da Arroios vai abrir um concurso público para duas lojas neste mercado de arroios. São lojas com 26 metros quadrados que vão a concurso para várias atividades que as pessoas apresentarão projetos para exercer atividade nelas. São só duas lojas, a loja número 10 e a loja número 19. O concurso vai estar aberto a partir do dia 14 de agosto até ao dia 28 e as pessoas terão que se dirigir ao atendimento da Junta, aos anjos, para tratar de concorrer a esse concurso e inteirarem-se das condições de concorrer a esse concurso, para concorrer a esse concurso. Chegamos assim ao final do Arroios Informação desta terça-feira. Tenham uma boa tarde. A Junta de Freguesia da Arroios Informação 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 Obrigado.